Música boa nunca envelhece Música Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não fique em casa não Música Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não faço nada não Nada não Eu gosto de estar com os amigos De falar bobagem Dos meus inimigos Assuntos proibidos Gosto de um papo furado E de ouvir problemas De ex-namorado Eu gosto de um som decente Água mineral Gente diferente A noite está quente Quero que a noite ronde Um dia simples Que ninguém me siga Que ninguém me amore Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não fique em casa não Eu gosto é da madrugada Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não faço nada não Nada não E quando o papo perde a graça E a gente sente que a hora passa E só de pirraça É tempo de sair da roda Porque a saudade não tem Já me incomoda Daí eu volto pro meu mundo Cheia de vontade De fazer carinho De falar baixinho O bom da vida é ser amada Leve, livre e solta Como a madrugada Ei 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 Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não fico em casa não Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não faço nada não Nada não Oh Oh Yeah Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Ei 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 Oh Eu gosto é da madrugada O meu bem ficado no dia Sai e não faço nada não Nada não Nada não Eu gosto é da madrugada O meu bem fica do meu, eu saio e não fico em casa, não Eu gosto é da madrugada O meu bem fica do meu, eu saio e não faço nada, não Eu gosto é da madrugada O meu bem fica do meu, eu saio e não fico em casa, não Eu gosto é da madrugada Madrugada E eu não fico em casa, não Aqui Só toca As melhores